A Prefeitura de Natal decretou estado de emergência na Praia do Meio. A medida deve permitir a recuperação de trechos destruídos no calçadão. A repórter Daniele Carvalho tem os detalhes. O decreto assinado foi publicado hoje no Diário Oficial do Município e autoriza a contratação de prestação de serviços e de obras para a recuperação do calçadão na orla das praias da zona leste da capital pelo prazo de 90 dias. O decreto prevê ainda a reinstalação da iluminação pública e equipamentos comunitários em geral. Nos últimos dias, a maré alta tem causado erosões em trechos do calçadão da Praia do Meio, o que pode trazer riscos a banhistas e frequentadores. Daniele Carvalho para o TVU Notícias.